E vamos embora, bola vai subir na arena pra Unifacisa e Vasco, subiu, tá valendo e a posse é do Vasco Começa Unifacisa e Vasco da Gama, é mais uma rodada do NBB, na redita e no canal do Youtube do Basquete Unifacisa E o Vasco já chega ali com o Jamal pra completar os primeiros pontos do jogo, parceria com o Ed essa temporada, eles que jogaram juntos no Caxias Vai trabalhando o perímetro aqui pro Vasco, com o Jamal, ainda ele, vem pra três pontos, vem pro arremesso e ela cai Boa bola do Jamal pra colocar o Vasco na frente, Adrian Delphi, pisou, voltou, preferiu segurar um pouco mais, seis no relógio Marcação aperta, ele acha o Guiubi né, boa bola no garrafão e o Gui só confere, perímetro fica com ela Augusto Augusto pra Leco, vem pra três, vem cá e cai a bola, cai a primeira, que seja a primeira de muitas da Unifacisa E parece que ele relaxou quando viu a cesta aberta e acabou errando É show de horrores no somo Muitos erros nesse início, vem Augusto, pra Rachel, agora Rachel, agora Rachel Carou a marcação, fez outra fita, Antônio tá livre, pra três Antônio, pra três Antônio, converte três pontos pra colocar a Unifacisa na confronto Jamal, puxou de uma mão pra outra e vem pra três e ele tá imparável até aqui, o Jamal Chega a 14, acabou sinalizando aqui pra gente Vem o Jamal, bola pra Ed, ele tá livre e é característica dele, aí é fatal Ed experiente, todas as edições do Sinaliza o Humberto, vem fazer o pique agora o Diego pra cima do Sergião Humberto, vem pra dois pontos e consegue converter Mais uma bola, aproveitamento do Vasco Já dá uma olhada inclusive nesse quesito pra ver quantos ele tá, viu Delpho Pra três, não sufoque o artista Adrian Delpho Colocou mais, ô gelado ou quente, precisamos de você Vem Alec, pra três, pra três Não sufoque o artista Christian Alec Perímetro preferiu procurar o Marquinhos, vem pra finta, arremessa e pra mim é dois Vem nessa na Unifacisa já com o Trevor Gaskus, dois minutos e vinte e seis pra acabar o primeiro tempo Alec, mais uma vez Alec, mais uma vez Alec, mais uma vez Alec, mais uma vez Christian Alec Participando na torcida pela Unifacisa Vem o Vasco, vem com as instruções do Léo Figueroa pra tentar uma melhora E já surta o efeito pelo Vasco Paulique já deixa pro Humberto Ainda é ele, encarou a marcação do Augusto Vem pra três, Humberto vem pra três E ela cai E ela cai E Eugênios aparece e ele recebe já a senhora Humberto na zona morta pra três E ela cai mais uma vez O camisa dezoito Fala pra Paulique Encarou o garrafão pra converter mais dois Paulique O homem de maior evolução no NBB Último toque Tá insistindo ali o Gaskins Nossa E olha a bola que ele consegue Tirar do bolso Essa foi a que os lances foram melhor, né? Por enquanto, jogaram mais um erro do Vasco agora Cada um que erra do seu lado E vem o Dan Adrian Dolph pra balanço A torcida realmente vibrou forte Como ela sempre faz com essa bola aí Vem pra resposta o Ed sozinho E aí é do jeito que ele gosta Que ele ama E ele não perdoa Encarou Bola pra Paulique Ameaçou Mas preferiu entrar no garrafão Gira essa bola A equipe do Vasco Trabalha pra Paulique No perímetro E ele não perdoa Encarou a marcação E erra o passe Fez bem a leitura O Rafael Rachel Encara Marcação Rafael Rachel Bola importantíssima Bate no partido do Vasco No jogo de hoje Bola pra O Paulique Deixou pro Marquinhos Na zona morte E aí ele diz Eu tô aqui E consegue também Os jogadores Marquinhos Marcação do Rachel Insiste o Marquinhos E aí é muita experiência Pra converter mais dois Deve ser bem algum amigo Ou familiar Do Solano Que tá acompanhando a tradução Aqui no YouTube do Basquete Ele fasciza e também na Redita Vem Augusto Pra três Fintou e achou o Sergião Marcação do Marquinhos Girou os Big Sérgio O Big Sérgio Girou E colocou mais dois pontos Vem no mismatch Pra cima do Alec Bola pra Eugênios Vem pra três E ela cai E ela cai Ele Em caso de recuperação Tá tudo bem com ele Gabriel Milhão Tá comandando o jogo E vem o Sergião Pra dois pontos Aproveitou o rebote ofensivo E deu um tapo Pra conferir mais dois Na conta Jamal Marquinhos Foi pro Garrafão E ele consegue Converter mais dois Pro Vasco Na experiência Na experiência Humberto Jamal Fica com ela Marcação agora é do Rachel Vem pra três Jamal E ela cai Vibra o torcedor do Vasco Na arena Mas cabeça Pra saber vencer o jogo E esse daí Colocou o jogo do bolso Jamal Coloca mais dois Marcação agora é do